Olá, meu nome é Daniel e eu vou tratar aqui com você um método que é muito importante no ensino da matemática que é a resolução de problemas contextualizados no ensino médio, no qual é uma competência da BNCC. Então é muito importante que nós conheçamos bem como tratar isso. Aqui eu vou tratar com vocês alguns casos específicos, mas que vão lhe dar uma base de como nós podemos aplicar na prática essa competência. Os assuntos no qual vamos estar usando como base serão os assuntos de geometria, estatística e matemática financeira. A competência específica 2 da BNCC diz o seguinte. Proporam participar de ações para investigar desafios do mundo contemporâneo e tomar decisões éticas e socialmente responsáveis com base na análise de problemas sociais, como os voltados a situações de saúde, sustentabilidade, das implicações da tecnologia no mundo do trabalho, entre outros, mobilizando e articulando conceitos, procedimentos e linguagens próprios da matemática. Vamos agora tratar desse assunto de forma prática. Para isso vamos iniciar falando da geometria. A habilidade no qual nós vamos estar desenvolvendo no aluno é a EM13MAT 201, no qual diz o seguinte. Proporam participar de ações adequadas às demandas da região, preferencialmente para a sua comunidade, envolvendo medições e cálculos de perímetro, de área, de volumes e de capacidade ou de massa. Então vamos à nossa situação problema. A nossa situação problema, ela consiste no seguinte. O pátio de uma escola tem formato retangular com 3,5 metros de largura por 3,5 metros de comprimento. A direção decidiu recobrir essa área com ladrilhos quadrados com 12 centímetros de lado. Quantos ladrilhos serão necessários para revestir todo o pátio? Vamos agora tratar de como nós podemos estar desenvolvendo essa solução de maneira que seja... Aqui eu vou expor a você uma maneira detalhada de resolver esse problema, no qual visa identificar alguns gatilhos cognitivos que o aluno pode ter, que ele deve desenvolver durante a solução, no qual o professor deve guiar o aluno a chegar nesses resultados. Então vamos lá. Bom, essa é uma estratégia muito comum em problemas de geometria plana. Geometria em geral, que consiste em desenharmos a situação problema para tornar o enunciado do problema mais concreto, mais palpável. Então aqui a resolução do problema consiste no seguinte. Primeiramente nós desenvolvemos aqui desenhos simples, no qual estamos representando por esse retângulo o pátio e por aquele quadradinho menor ali ao lado, ao lado direito do retângulo, o ladrilho. Então, beleza. O problema consiste em nós cobrirmos a área desse retângulo, que seria o pátio, com esses ladrilhos. Então é importante nós termos isso em mente. E o mais importante é nós pensarmos, nós bolarmos uma estratégia de como que nós vamos chegar nesse resultado. Como que nós vamos conseguir cobrir toda a área do pátio com os ladrilhos. Então, algumas estratégias possíveis que nós podemos utilizar na resolução desse problema é que nós podemos converter o lado do ladrilho que está em centímetros para metros e depois calcular a área em metros que esse ladrilho vai ter e nós conseguimos preencher o pátio com esses ladrilhos pelo método da divisão. Nós pegamos a área do pátio e nós iremos dividir pela área dos quadradinhos, no caso dos ladrilhos. Então, usando essa forma de pensar, nós conseguimos ter um raciocínio metodológico e sistemático da solução no qual vamos nos guiar de maneira mais precisa, sem que nós não nos percamos durante o processo de solução. Existe outro método de fazer isso também, só que basta nós fazermos do método ao contrário. Ao invés de transformar o lado do ladrilho de centímetros para metros, nós vamos transformar o lado do pátio de metros para centímetros. Fazendo isso, o processo de preencher o pátio com os ladrilhos será o mesmo. Nós vamos calcular a área do pátio, a sua área em centímetros quadrados e nós vamos calcular a área do ladrilho em centímetros quadrados e preencher a área do pátio fazendo uma divisão da área do pátio pela do ladrilho. Então, esse é o processo que nós fazemos aqui abaixo. Aqui está dada toda a informação no qual vamos necessitar e que ao fim nós conseguimos chegar que serão necessários 1.337 ladrilhos para revestir todo o pátio. Então, isso é uma coisa importante. O problema contextualizado é um problema no qual você precisa encontrar métodos de solução. Você precisa encontrar um caminho. Você precisa raciocinar para chegar lá. E isso é uma habilidade fundamental que o aluno deve ter, que é a habilidade de raciocinar, de procurar métodos lógicos que vão resultar naquilo que ele deseja. Dando continuidade, vamos agora passar para a área de estatística. A habilidade no qual nós vamos estar desenvolvendo é a M13-MAT-202, no qual está relacionada com planejar e executar pesquisa amostral sobre questões relevantes, usando dados coletados diretamente ou em diferentes fontes e comunicar os resultados por meio de relatórios contendo gráficos e interpretação das medidas de tendência central e das medidas de dispersão, amplitude e desvio padrão, utilizando ou não recursos tecnológicos. A situação-problema no qual nós vamos estar agora envolvidos é a seguinte. A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, SIPA, de uma empresa, observando os altos custos com frequentes acidentes de trabalhos ocorridos, fez a pedido à diretoria uma pesquisa do número de acidentes sofridos por funcionários. Essa pesquisa, realizada com uma amostra de 100 funcionários, norteará as ações da empresa na política de segurança do trabalho. Os resultados obtidos estão no quadro. E aí está o quadro, no qual estão dadas as informações. E a situação-problema é a seguinte. Ele nos pede o seguinte. A média do número de acidentes por funcionário na amostra que a SIPA apresentará à diretoria da empresa é... E aqui temos as alternativas. Então, aqui nós devemos agora pensar, né, qual que seria a estratégia que nós temos que tomar. Qual que é o passo a passo cognitivo que o aluno deve ter para que ele chegue na solução desse problema. Bom, vamos ver aqui como que foi feita a resolução. Bom, veja o seguinte. A resolução desse problema, ela é feita por média ponderada. Bom, mas como que nós chegamos, né, que nós temos que usar a média ponderada? Porque nós podemos ter um gatilho, vamos dizer assim, para resolver esse problema por média ponderada, por exemplo, apenas por prática de questões, vamos dizer assim. E isso é uma coisa que nos limita muito, porque quando nós temos uma situação-problema que ela é diferente de outras que nós já resolvemos, vamos dizer assim, nós ficamos travados, nós não sabemos como desenvolver. Então, é importante fazer uma reflexão sobre o problema. E aqui eu argumento para você por que eu cheguei na conclusão de que eu deveria usar a média ponderada. E eu fiz isso porque eu queria encontrar a média de acidentes por cada trabalhador. Mas, o número de acidentes pode ocorrer com o mesmo trabalhador. Então, isso é importante. Deixa eu voltar aqui. Bom, aqui, ó, se você olha no quadro, as informações são as seguintes. Nós estamos querendo identificar o número de acidentes sofridos, né, no caso, a média deles. Então, foram listados ali o número de trabalhadores e foi feita uma contagem com cada um desses trabalhadores quantos acidentes eles sofreram. Então, ali os 50 trabalhadores não sofreram nenhum acidente, 17 sofreram um, 15 sofreram dois e assim por diante. O que eu quero falar é o seguinte, eu quero saber a média, só que eu não quero saber a média de funcionários que se acidentaram. Esse é um erro que é muito comum nesse tipo de questão. O aluno, ele é influenciado por não ter um raciocínio mais crítico, mais sistemático para resolver esse tipo de problema. E ele, simplesmente, ele pensa isso. Mas não é isso que a questão quer. A questão quer a média do número de acidentes por funcionário. Então, nós temos que usar a média ponderada, porque cada funcionário pode ser que ele sofreu vários acidentes. E se nós estivermos olhando apenas para o número de acidentes dos trabalhadores, nós não vamos estar considerando esses casos em que o mesmo trabalhador sofreu vários acidentes. Então, para considerar isso, nós temos que usar a média ponderada. Aqui abaixo eu falo que pode haver esse erro do aluno querer contar o número de trabalhadores, mas essa parte aqui é muito importante. A interpretação, entender o significado daquilo que eu quero encontrar. Bom, e com o cálculo simples dessa média ponderada, eu chego que a média do número de acidentes dos funcionários é de 1,11. Bom, correspondendo à letra D. Vamos agora tratar da matemática financeira. A habilidade na qual nós vamos estar desenvolvendo é a EM13MAT203. Aplicar conceitos matemáticos no planejamento, na execução e na análise de ações, envolvendo a utilização de aplicativos e a criação de planilhas para o controle de orçamento familiar, simuladores de cálculos de juros simples e compostos, entre outros, para tomar decisões. Então, vamos à situação problema. A situação problema é a seguinte. O Sr. Paulo aplicou um certo capital à taxa de juros simples de 4% ao mês durante 3 meses. O montante dessa aplicação, ele reaplicou a taxa de juros simples de 3% ao mês durante 9 meses. Se ele tivesse feito uma única aplicação desse capital a juros simples durante 1 ano, para obter o mesmo rendimento final, a taxa mensal deveria ser de... E aqui temos as opções. Então, bom, primeiro nós devemos interpretar bem o que esse problema quer, né? Uma importante linha de pensamento é nós pensarmos sempre no que ele quer que você responda. Ele quer que eu responda o seguinte. Qual que é o rendimento final se ele pegasse uma única... Se ele fizesse uma única aplicação durante 1 ano, qual que deveria ser a taxa mensal que ele deveria ter para que ele tivesse o mesmo rendimento que ele teve com esse outro tipo de aplicação que ele fez anteriormente, no qual 3 meses ele aplicou com 4% ao mês e os 9 últimos meses ele fez uma aplicação com 3% de juros simples a um mês. Então, de taxa de juros simples, no caso. Então, é importante analisar isso. Logo, para mim, analisar esse pedaço que ele quer, né? Que interessa a questão, é importante que eu analise antes essa primeira situação no qual o Sr. Paulo estava inserido. Então, primeiro eu tenho que analisar essa situação. Então, vamos ver como que eu resolvi esse problema. Então, aqui eu deixei destacado o seguinte. Que existem três formas de desenvolver esse problema. A primeira forma de desenvolver a mais comum que é desenvolvida na escola, cursinhos, em diversos ambientes no qual a matemática é tratada, é apenas pelas fórmulas. Tanto as fórmulas de juros simples, né? No qual estão alencados ali, cotos de juros compostos, entre diversas áreas da matemática são tratadas dessa forma, né? Apenas jogando a fórmula para o aluno, qual o aluno tem que desenvolver. Existe uma outra forma de estar tratando esse problema, que é através do significado dos conceitos, né? Quais conceitos? Conceito de juros, conceito de capital, da taxa de juros simples. Então, é legal essa forma de pensar, né? De estar tratando o problema, porque você faz com que o aluno, ele realmente entenda aquilo que ele está tratando, aquilo que ele está desenvolvendo. Não é uma forma que você apenas encontra o que é as coisas e joga tudo lá e dá um resultado. Você entende o que você está fazendo. Já uma terceira forma de fazer é você misturar os dois, né? Porque nós não podemos também querer ser extremamente conceitual e você reduzir tudo a você fazer apenas por conceitos, porque você vai levar muito tempo para desenvolver as coisas. Então, é importante que o aluno também conheça a fórmula, mas não apenas a fórmula. É importante que ele desenvolva os conceitos, porque a partir dos conceitos, as fórmulas sairão de forma mais natural. Então, para resolver o problema, nós vamos mesclar essas ideias. Então, vamos fazer o seguinte, vamos interpretar o problema por partes. A primeira parte é que o senhor Paulo aplicou um certo capital de juros, a taxa de juros simples de 4% ao mês durante 3 meses. Ou seja, nessa frase, nós temos o seguinte, não sabemos qual é o capital. Então, vamos chamar o capital de C mesmo. Sabemos a taxa de juros no qual ele nos deu, que é de 4% ao mês. E nós sabemos qual foi o tempo que ele deixou essa aplicação, que foram de 3 meses. Então, nós podemos pensar a partir do raciocínio 2, que é através dos conceitos desses termos, capital, taxas de juros e tal. Então, nós podemos ir analisando de mês a mês. No primeiro mês, o que nós temos? Bom, nós temos o seguinte, o senhor Paulo fez a sua aplicação do seu capital. E após passar um mês, teve o rendimento, certo? Teve um rendimento. E esse rendimento é de 4% do seu capital. Então, o montante que o senhor Paulo vai ter após um mês, será o capital que ele tem mais os juros que ele obteve por um mês, que é o que é dado por 4% do capital que ele investiu. Logo, nós vamos ter ali o resultado do primeiro mês do seu rendimento, que é de 26 sobre 25, aproximadamente 1 vírgula alguma coisa do capital. Ou seja, cresceu um pouquinho o seu dinheiro. No segundo mês, vamos fazer a mesma coisa. Vamos pegar aquele capital, vamos dizer assim, que foi rendido, que foi acumulado no primeiro mês para o segundo mês, e vamos acrescentar mais 4% do capital inicial que ele tinha. Isso é importante, porque aqui diferencia, por exemplo, da aplicação a juros compostos. Porque a juros compostos, a nossa taxa de juros, ela vai ser aplicada ao capital do mês anterior. Então, muda a forma de arrecadação, vamos dizer assim, de acumulação do dinheiro. ela acaba sendo maior, porque a taxa de juros que você vai estar contando, ela vai ser sempre do mês anterior, e o mês anterior sempre está crescendo um pouquinho o seu dinheiro. Então, a sua taxa de juros, ela também vai crescer aos poucos. Já a taxa de juros simples, não. Ela sempre se mantém fixa. Então, bom, é feito isso, nos três meses, esse mesmo tipo de raciocínio, para analisar essa primeira situação. mas aqui eu deixo já uma observação, que esse tipo de raciocínio, a gente vai conseguir destrinchar melhor quais são as diferenças entre juros simples e juros compostos, como eu acabei de falar. Mas nós não vamos ficar, como que eu posso dizer assim, apenas tratando esse assunto, ele é dessa forma, porque se eu for tratar dessa forma também, para nove meses agora, que é a próxima situação no qual eu vou estar tratando, no qual o botão dessa aplicação, ele reaplicou uma taxa de juros, taxa de juros simples de 3% ao mês durante nove meses, essa nova situação, eu vou ter que fazer aquilo que eu fiz anteriormente para três meses, só que há nove meses agora. Então, acaba sendo inviável ter que manter esse método de pensamento. É importante ter um método de pensamento para entender o conceito. Mas, após o entendimento, nós podemos sim usar a fórmula, porque a fórmula provém daquilo. Então, é natural você usar a fórmula entendendo o que ela significa. Então, é isso que nós fazemos. Nós usamos a fórmula para estar desenvolvendo de maneira mais prática, mais rápida, os cálculos. Então, nós pegamos o montante dos três meses anteriores, no qual renderam, e nós pegamos esse montante e começamos a aplicar ele agora a uma taxa de juros de 3% durante nove meses. nós apenas jogamos essas informações na fórmula do juros simples. Obtemos ali um rendimento, um juros, no caso, juros simples de 0,324C, o capital. E vamos pegar isso aí e colocar simplesmente no montante, para ver quanto que nos rendeu ao final de um ano, no qual resultou em 1,4224C, que é o capital, ou seja, nosso capital de fato cresceu. Então, dado isso, agora nós queremos realmente encontrar a resposta daquilo que a gente, que o problema nos propôs, que é nós pegarmos e encontrarmos uma única taxa de rendimento no qual, após um ano, vai nos resultar esse mesmo rendimento. para fazer isso, eu vou fazer o seguinte. Bom, a ideia é o seguinte, nós temos que o montante final que nós queremos chegar é de 1,4224C, C sendo o capital. e nós sabemos que o montante é a mesma coisa que o capital, mas os juros. Então, a ideia ali é simplesmente isolar os juros e ao fazer isso, nós vamos saber quem que é o juros. Mas por que isso, né? Por que que eu estou fazendo isso? Porque eu já conheço algumas informações. Quais informações eu conheço? Eu conheço que agora essa nova aplicação que eu vou fazer, eu vou ter uma taxa, eu quero encontrar a taxa de juros. Eu sei que é o meu capital e eu já tenho a quantidade de meses que eu vou estar aplicando que serão 12 meses. Então, eu preciso encontrar o meu juros, né? Para mim colocar lá na fórmula, né? J é igual a CIT. Capital vezes taxa de juros e o tempo, né? De investimento. Então, fazendo isso, eu vou e coloco ali na fórmula e consigo encontrar de maneira simples, né? Fazendo umas continhas que a taxa de juros que eu preciso é de 3,52% ao mês. Assim, chegando na resposta que eu desejava, né? Bom, então, nós vimos aqui problemas que são, que foram, né? Contextualizados que se referem a competência específica 2 da matemática para o ensino médio e que falam, né? Desses assuntos, né? De geometria, estatística, matemática financeira, que são assuntos, né? Que tem muita aplicação na vida cotidiana, na vida na vida mesmo, né? No dia a dia. Então, são assuntos que são muito interessantes para a gente estar trabalhando esses problemas contextualizados. E é importante também nós desenvolvermos essa habilidade de resolver problemas pensando, criando formas sistemáticas de pensar, de chegar à solução do problema, né? Então, nós vimos que a contextualização desses conteúdos é importante para os alunos, é importante para que os alunos atribuam significados aos conceitos matemáticos. Isso é algo que eu falei, né? Muito, né? Durante essa breve apresentação. Bom, eu agradeço por acompanhar. é isso. Obrigado. Obrigado.